Obrigado Deus, porque eu sou teu filho E eu posso te chamar de meu pai, meu papai Pai, estou aqui Olha para mim Desesperado por mais de ti A tua presença é o meu sustento A tua palavra, meu alimento Preciso ouvir a tua voz dizendo assim Vem filho amado, vem em meus braços descansar E bem seguro te conduzirei ao meu altar Ali falarei contigo Com meu amor te envolverei Quero olhar em teus olhos Tuas feridas são o meu pai Pai, estou aqui Olha para mim Desesperado por mais de ti A tua presença é o meu sustento A tua palavra, meu alimento Preciso ouvir a tua voz dizendo assim Vem filho amado, vem em meus braços Descansar Descansar E bem seguro te conduzirei ao meu altar Ali falarei contigo Ali falarei contigo Como estás? Vem filho amado, vem em meus braços Vem como estás? Vem, vem filho amado, vem em meus braços Vem, vem filho amado, vem em meus braços Como estás? Como estás? Vem, vem em meus braços Vem, vem em meus braços Pai meu Meu pai Meu papai Ah papai Pai Meu pai Meu papai Ah papai Pai Meu pai Meu papai Ah papai Pai Meu pai Meu papai Ah 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 Ah! Amém.